Levítico, capítulo 4 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Fala aos filhos de Israel, dizendo Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e daquele sangue espargirá sete vezes perante o Senhor diante do véu do santuário Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação e todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação e tirará toda a gordura do novilho da expiação a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura e os dois rins e a gordura que está sobre eles que está junto aos lombos e o redenho de sobre o fígado com os rins tirá-los-á como se tira do boi do sacrifício pacífico e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto mas o couro do novilho e toda a sua carne com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco enfim o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo onde se lança a cinza e o queimará com fogo sobre a lenha onde se lança a cinza se queimará mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos do povo e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados e quando o pecado que cometeram for conhecido então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e degolar-se-á o novilho perante o Senhor então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá sete vezes perante o Senhor diante do véu e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação e todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação e tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação assim lhe fará e o sacerdote por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho é expiação do pecado da congregação quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus naquilo que não se deve fazer e assim for culpado ou se o pecado que cometeu lhe for notificado então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras macho sem defeito e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor expiação do pecado é depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto então o restante do seu sangue derramará a base do altar do holocausto também queimará sobre o altar toda a sua gordura como gordura do sacrifício pacífico assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado e se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e assim for culpada ou se o pecado que cometeu lhe for notificado então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degulará no lugar do holocausto depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto e todo o restante do seu sangue derramará a base do altar e tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor e o sacerdote fará expiação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado sem defeito trará e porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degulará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar e tirará toda a sua gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico e o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu e ele será perdoado Levítico capítulo 5 E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha seja porque viu ou porque soube se o não denunciar então levará a sua iniquidade ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda seja corpo morto de fera imunda seja corpo morto de animal imundo seja corpo morto de réptil imundo ainda que não soubesse contudo será ele imundo e culpado ou quando tocar a imundícia de um homem seja qualquer que for a sua imundícia com que se faça imundo e lhe for oculto e o souber depois será culpado ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois culpado será numa destas coisas será pois que culpado sendo numa destas coisas confessará aquilo em que pecou e a sua expiação trará ao senhor pelo seu pecado que cometeu uma fêmea de gado miúdo uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo então trará para expiação da culpa que cometeu ao senhor duas rolas ou dois pombinhos um para expiação do pecado e o outro para holocausto e os trará ao sacerdote o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço mas não o partirá e do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar expiação do pecado é e do outro fará holocausto conforme ao costume assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu e ele será perdoado porém sem sua mão não houver recurso para duas rolas ou dois pombinhos então aquele que pecou trará como oferta a décima parte de um efa de flor de farinha para expiação do pecado não deitará sobre ela azeite nem lhe porá em cima o incenso porquanto é expiação do pecado e a trará ao sacerdote e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do senhor expiação de pecado é assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma destas coisas e lhe será perdoado e o restante será do sacerdote como a oferta de alimentos e falou o senhor a Moisés dizendo quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do senhor então trará ao senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho conforme a tua estimação em ciclos de prata segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas e ainda lhe acrescentará a quinta parte e a dará ao sacerdote assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ele e ser-lhe-á perdoado o pecado e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do senhor aquilo que não se deve fazer ainda ainda que o não soubesse contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade e trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho conforme a tua estimação para expiação da culpa e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber e ser-lhe-á perdoado expiação de culpa é certamente se fez culpado diante do senhor atos capítulo 1 fiz o primeiro tratado ó teófilo acerca de tudo que jesus começou não só a fazer mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo espírito santo aos apóstolos que escolhera aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de deus e estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de jerusalém mas que esperassem a promessa do pai que disse ele de mim ouvistes porque na verdade joão batizou com água mas vós sereis batizados com o espírito santo não muito depois destes dias aqueles pois que se haviam reunido perguntaram lhe dizendo senhor restaurarás tu neste tempo o reino a israel e disse lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder mas recebereis a virtude do espírito santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas tanto em jerusalém como em toda a judéia e samaria e até aos confins da terra e quando dizia isto vendo eles foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando o a seus olhos estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco os quais lhes disseram homens galileus por que estáis olhando para o céu esse jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu ouviste ir então voltaram para jerusalém do monte chamado das oliveiras o qual está perto de jerusalém a distância do caminho de um sábado e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago João e André Felipe Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago filho de Alfeu Simão Zelote e Judas irmão de Tiago todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos ora a multidão junta era de quase cento e vinte pessoas disse homens irmãos convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério ora este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e foi notório a todos que habitam em Jerusalém de maneira que na sua própria língua esse campo se chama a seu dama isto é campo de sangue porque no livro dos salmos está escrito fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite tome outro o seu bispado é necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição e apresentaram dois José chamado Barçabás que tinha por sobrenome o justo e Matias e orando disseram tu Senhor conhecedor dos corações de todos mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando-lhe sortes caiu a sorte sobre Matias e por voto comum foi contado com os onze apóstolos Atos capítulo 2 e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos partos e medos elamitas e os que habitam na mesopotâmia judéia capadócia ponto e ásia e frígia e pancilha egito e partes da líbia junto a sirene e forasteiros romanos tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de deus e todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns para os outros que quer isto dizer e outros zombando diziam estão cheios de mosto pedro porém pondo-se em pé com os onze levantou a sua voz e disse lhes homens judeus e todos os que habitais em jerusalém seja vos isto notório e escutai as minhas palavras estes homens não estão embriagados como vós pensais sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta joel e nos últimos dias acontecerá diz deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumo o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo homens israelitas escutai estas palavras a jesus nazareno homem aprovado por deus entre vós com maravilhas prodígios e sinais que deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de deus prendestes crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual deus ressuscitou soltas as ânsias da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse davi sempre via diante de mim o senhor porque está a minha direita para que eu não seja comovido por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face me encherás de júbilo homens irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca davi que ele morreu e foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura sendo pois ele o profeta e sabendo que deus lhe havia prometido o conjuramento que do fruto de seus lombos segundo a carne levantaria o cristo para o assentar sobre o seu trono nesta previsão disse da ressurreição de cristo que a sua alma não foi deixada no inferno nem a sua carne viu a corrupção deus ressuscitou a este jesus do que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de deus e tendo recebido do pai a promessa do espírito santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o senhor ao meu senhor assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de israel que a esse jesus a quem vós crucificastes deus o fez senhor e cristo e ouvindo eles isto compungiram se em seu coração e perguntaram a pedro e aos demais apóstolos que faremos homens irmãos e disse-lhes pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de jesus cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do espírito santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quantos deus nosso senhor chamar e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar Atos capítulo 3 E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo pediu que lhe dessem uma esmola e Pedro com João fitando os olhos nele disse olha para nós e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa e disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta-te e anda e tomando-o pela mão direita o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram e saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus e conheciam-no pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão e quando Pedro viu isto disse ao povo homens israelitas por que vos maravilhais disto ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó o Deus de nossos pais glorificou a seu filho Jesus a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes tendo ele determinado que fosse solto mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida e matastes o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis sim a fé que vem por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde e agora irmãos eu sei que o fizestes por ignorância como também os vossos príncipes mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo que já dantes vos foi pregado o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio porque Moisés disse aos pais o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim a ele ouvireis em tudo quanto vos disser e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo sim e todos os profetas desde Samuel todos quantos depois falaram também predisseram estes dias vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais dizendo a Abraão na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra ressuscitando Deus a seu filho Jesus primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades Deus a seu filho Deus a seu filho